E aí pessoal, Felipe Santana na área, saindo de casa agora, tô indo pra academia, tá na hora, na hora de perder a banha, perder o bacon, né? Ó, meu vizinho tava ali, ó, ele tá ali no celular, ele tava só me olhando na gravação aqui, gente boa ele, gente boa esse vizinho aí, ele cuida da internet do prédio, ele que monitora os pornô lá do prédio, por isso que o bicho é meu chegado, tá ligado? Qualquer coisa, fala com o bicho, ó, deleta os pornô, deleta os históricos aí, né? Mentira. Mas ele que toma conta da... porque aqui é muito engraçado, aqui a gente não tem condomínio, né? Na Finan, a gente não paga condomínio. E um morador fica responsável por tomar conta desses serviços básicos do prédio, tipo... Ah, o cara manja de internet, ele vai ganhar um trocadinho que já tá incluso no nosso aluguel pra poder cuidar, tipo, se tiver algum problema com a internet, ele vai lá e cuida, ele já sabe, ele tem, tipo, ele tem know-how no assunto, ele conhece a respeito de cabos, conexão, essas porra toda. E ele resolve, e esse cara faz. E ele sabe, realmente, ele sabe, eu não sabia fazer. Ele manja bem de... caralho, tem um... uma pereba. Então, é assim, então, eu nem sei quanto que esse cara recebe, deve receber uns 100 conto por mês, alguma coisa assim, só pra... só pra dar um... Cara, é muito raro tu precisar de... eu precisei uma vez da ajuda dele, que foi pra trocar o... porque lá em casa, assim, vamos explicar, vamos começar um... vamos ajeitar as coisas que eu tô todo bagunçado. Lá em casa tem dois pontos de internet, duas saídas de internet, e a saída, ela vem pelo cabo de rede, você conecta o cabo de rede, o cabo de internet na parede, e você já tem um sinal. Aí, o que você quer... você pode fazer? Você pode pegar um hub, né, e conectar o cabo... o sinal da internet num hub, ou você pode pegar, olha só, filha da mãe, tá no sinal vermelho, filha da puta. Engraçado, as galera passam aqui no sinal vermelho, é foda, esses pedestres. Enfim, então você conecta lá o cabo de internet na parede, você pode comprar um hub e distribuir esse sinal pra vários lugares, ou você pode comprar um router e colocar, enfim, via Wi-Fi, wireless, o sinal de internet na sua casa. Então, o que acontece? Lá em casa tem dois pontos. Só que, pra evitar congestionamento na rede, acho que foi assim que ele me explicou, ele distribui essa internet só em um ponto, né? Cada apartamento só tem direito a um ponto de internet. Se você quiser ativar o outro, tem que desativar o anterior, enfim. O problema é o seguinte, quando eu mudei pra esse apartamento, o ponto de internet tava no quarto de casal, meu quarto e da minha esposa. E eu precisaria desse ponto no escritório, que é onde ficaria meu Playstation, meu computador de trabalho, essas coisas. E eu precisei da ajuda desse cara só pra isso. Só isso que eu queria explicar. Bom, hoje eu tô indo pra academia, cara, eu não posso correr aqui, eu tava já chegando a 80 quilômetros quase. Essa via é de 60. Um amigo meu tomou multa aqui nessa via, e agora eu tô todo grilado, eu tô morrendo de vez de tomar multa aqui. Uma coisa que eu acho que eu nunca falei em vídeo, a multa de automobilística, no caso, a multa de direção aqui, quando você toma multa infringindo as leis de trânsito, ela é contada, ela tem um valor padrão, e ela é, de uma certa forma, multiplicada, não sei como é que você faz a soma, mas ela conta com o seu salário. Então, se você recebe demais, a sua multa vai aumentar. Então, você pode dar, por exemplo, tem eu e um cara atrás de mim, a gente tá andando na mesma velocidade, nós dois somos parados, e eu, pelo fato de ser estudante, a minha multa vai ser lá uns 200 euros, mais ou menos. E ele, que já trabalha, tem carteira assinada, essas porra toda, ele vai pagar 600 euros, andando na mesma velocidade. Então, varia de acordo com o seu, quanto você serve. Caralho, velho! Peraí, que chegou um sol aqui, dos deuses, né? Meu Deus do céu! Meu óculos não chegou, eu comprei um óculos novo, e ele tá vindo, ele vai chegar lá pro dia... pro dia... lá pra terça-feira de semana que vem. Caralho, eu não tô enxergando nada, velho! E com certeza a polícia vai estar ali na frente, só porque eu não tô enxergando nada. Como assim mesmo? Vamos de olho fechado, sozinho batendo, meu Deus, que isso? Engraçado, né? na Finlândia com o sol, assim. Quem imaginar? Esse verão, foi o verão mais quente, acho que em 20 anos, foi muito quente esse verão. E a gente quase não teve inverno, que é uma coisa legal, né? A gente quase não teve inverno aqui na Finlândia, aqui. Pra quem conhece, aqui a tendência é ter muito frio, né? Fazer menos 20, menos 30 graus, e esse ano foi nevar bem tarde. Eu lembro que eu mostrei pra vocês em vídeo que começou a nevar bem tarde. Eu até andei no lago, que se vocês quiserem procurar aí no meu outro canal, acho que eu não trouxe esse vídeo, acho que eu trouxe esse vídeo pra cá, pra esse canal já. Não sei ainda. Eu andei no lago e o lago tava congelado, mas foi muito risco da minha parte, porque o lago não tava 100% congelado. E saiu em jornal, essas coisas todas, dizendo que não era pra andar. porque como o gelo veio muito rápido... Meu Deus do céu! Como o gelo veio muito rápido... Deixa eu ver qual a grossagem que eu tô acessando. Enfim, o gelo veio muito rápido, não deu tempo de congelar todo o lago. Então, esse inverno foi bem ruim, foi bem diferente dos demais. E foi bem mais quente. Vamos ver como é que vai ser agora, no próximo ano. Na verdade, agora, né? No final do ano começa o inverno de novo, infelizmente. Tava até bom esse verão aqui, até gostei. Infelizmente, ganhei muito peso, né? Correndo atrás agora, indo pra academia. Hoje era pra eu ter ido andando, ou ter ido de bike, ou correndo pra academia. 4km só. Da minha casa. Só que o problema é o seguinte, eu peguei uma gripe, esses tempos aí, e eu fiquei muito bad, cara. Comecei a tossir muito. Eu acho que minha imunidade baixou bastante. Comecei, voltei a fazer exercício, entrei numa dieta, e meu corpo foi uma queda drástica, né? No número de energia que eu tinha, que eu consumia por dia. Caiu bastante. Então, provavelmente, isso deve ter afetado um pouco o meu sistema imunológico. Eu acho. Tenho certeza não. Não longe muito dessas coisas não. Mas, assim, tô perdendo. Já perdi 6kg, um mês, já aí na luta. no início do ano, desde quando eu me mudei pra cá, eu venho ganhando peso, e agora perdi 6kg. E me tá fazendo um bem do caralho, sabe? Se você olhar no espelho assim, tu vê nitidamente que você perdeu um pouco de massa corpórea, sabe? Se eu... Eu fiquei desinchado, né? O que é estranho. A galera deve pensar, caralho, você tá emagrecendo muito rápido. O lance é o seguinte, eu tava muito inchado, eu tava comendo muito mal, muito sal, e esse líquido, ele fica retido no meu organismo. Ou seja, eu posso colocar... Eu posso ter emagrecido, mas provavelmente foi o meu corpo eliminando esse líquido que tava preso, saca? Durante muito tempo. Meu Deus do céu, que sol horrível. Cadê meu óculos, velho? Puto com isso, quando eu esqueço meu óculos de casa. Então, meu corpo, ele armazenou esse líquido durante muito tempo, e ele... Pra eliminar esse líquido é muito simples, né? Você simplesmente começa a fazer exercício, você vai começar a suar, você vai começar... Enfim, de certa forma, liberar todo esse líquido, né? Que você tem retido no corpo. Então, eu comecei a fazer exercício, comecei a comer menos sal, ou seja, a substância que fazia eu reter esse líquido diminui no organismo, então vai reter menos, então você começa a perder esse líquido. Então, você dá uma desinchada, né? Consequentemente, você perde peso também, porque esse líquido deve pesar. Então, eu só fui começar a fazer exercício, meu peso foi só diminuindo, diminuindo, diminuindo. Todo dia que eu acordo, eu peso, eu faço sempre essa rotina para saber, assim, eu não fico muito bitolado em perder peso, porque eu sei que isso é um processo que leva tempo para eu chegar no peso ideal da minha altura, da minha idade, essas coisas todas. mas eu faço essa medição toda manhã para criar uma certa rotina. Eu tenho a pulseirinha que um dia eu prometo explicar para vocês como isso funciona, mas isso aqui é uma pulseira que, de uma certa forma, controla as minhas atividades diárias. Diárias, como você sabe, você parado, você está consumindo caloria, você está ali queimando caloria, no caso. Então, isso aqui, de uma certa forma, meio que conta um pouquinho mais se você se agitou um pouco mais, se agitou um pouco menos, te dá uma precisão, não muito exata, mas de quanto você está queimando caloria durante todo o seu dia. E quando você começa a praticar algum esporte, ele conta também. Por exemplo, você começa a fazer uma corrida, bike ele não conta porque você tem que, de uma certa forma, fazer movimento. Então, como você está com a mão presa no guidom, você não movimenta os braços demais. Então, ele não conta como um movimento. Então, o movimento tem que ser para frente e para trás. Uma corrida ele conta e um caminhar ele conta também. Então, tem que ter um certo impacto, para ele começar a contar. Então, isso aqui é legal porque ele, de uma certa forma, controla isso. Então, eu faço uma medição do meu peso todo dia de manhã e para um adicional de todos os dados que eu coloco nesses controles de caloria, de peso, essas coisas, de quanto eu estou consumindo e de quanto estou fazendo exercício, eu coloco o meu peso lá também, toda manhã, no mesmo horário e vejo se está rolando alguma mudança. Isso varia muito também do que eu estou comendo, se eu comer alguma coisa ter um pouquinho mais de sal, eu começo a perceber que eu fico um pouquinho mais pesado no dia. É legal, você começa a ver um pouquinho mais quanto, você começa a entender um pouco mais como que o seu corpo funciona, os horários, dia ou banheiro, essas coisas. Enfim, é legal ter o controle. Eu comecei a ficar muito fissurado em ver essas coisas, mas agora eu estou relaxando um pouco mais, estou, de certa forma, só documentando isso e quem sabe no futuro eu possa fazer um dado estatístico mostrando de todos os meus exercícios, de toda a minha alimentação, enfim, como que foi o resultado disso passo a passo. Para ver se tem algum efeito mesmo, sei lá, criar uma dieta específica. É legal, em breve eu tento fazer isso, agora não dá para fazer nada porque eu perdi 6 quilos só e foi muito rápido também, mas agora tem aí quase 8 quilos para perder ainda, então o caminho ainda é longo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, muitas informações, hoje tem vídeo novo no canal principal, só checar o link aí, vídeo de gameplay, e eu vou tentar começar a trazer mais vídeos com uma certa periodicidade, não vou garantir muito, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, lembre de dar um joinha, lembre de dar um favorito, isso me ajuda muito na divulgação, lembre de se inscrever no canal, esse é o canal novo, e sempre dá uma passadinha na descrição, deixe seus comentários também, muito obrigado pelos comentários do vídeo anterior, da galera me dando apoio e tudo, fique tranquilo, eu já estou muito melhor, eu mudei da água para o vinho, sem brincadeira, em um mês, já mudei da água para o vinho, isso, na minha opinião, é resultado de exercício, exercício físico, sair para fora, começar a trabalhar, você tem resultados imediatos, de uma certa forma, porque eu perdi quilo muito rápido, então eu tive um resultado muito imediato, então você vê nitidamente que está tendo um resultado, isso, de uma certa forma, eu te motivo a fazer mais, e é legal, estou começando a pesquisar, vários canais no YouTube, e em breve, quando eu tiver mais tempo, eu vou explicar para vocês mais, como que eu decidi fazer isso, para onde eu comecei, qual o tipo de dieta, que eu decidi fazer, se eu procurei ajuda de nutricionista, essas coisas, em breve eu explico melhor, como foi tudo isso, mas agora, já tomei muito tempo de vocês, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, um forte abraço, e até mais, tchau galera, fui!